Salve as almas! Salve! Salve Oxossi! Salve! Oxossi vem aí, vem com meu pai Xangô Trazendo pro terreiro, muita paz e amor Oxossi vem aí, vem com meu pai Xangô Trazendo pro terreiro, muita paz e amor Clementina de Jesus é minha mãe Nossa Senhora Minha Santa Clementina é minha mãe Da Aparecida Clementina milagrosa é minha mãe Meu pai Ogum Com a saia verde e rosa é minha mãe Mamãe Oxum Clementina de Jesus é minha mãe É minha mãe Minha Santa Clementina é minha mãe É minha mãe Clementina milagrosa é minha mãe É minha mãe Com a saia verde e rosa é minha mãe É minha mãe A bênção mãe Clementina rá E evanjá E evanjá Rogai por mim Clementina rá É minha mãe Cantando tu és divina Cantando tu és divina meu amor Com a um amor Na umbanda tu és de Deus nosso Senhor Salve os teus orixás, teu povo baiano O teu candomblé, o teu povo africano Tua criançada, teu anjo da guarda Que assim seja Oh mãe Salve a cruz da nossa igreja Em teus passos, salve o teu via de luz Nos teus braços, torne o menino Jesus Nos teus braços, torne o menino Jesus Clementina de Jesus é minha mãe Nossa Senhora Minha Santa Clementina é minha mãe Da Aparecida Clementina milagrosa é minha mãe Meu pai Ogum Com a saia verde e rosa é minha mãe Mamãe Oxum Clementina de Jesus é minha mãe É minha mãe Minha Santa Clementina é minha mãe É minha mãe Clementina milagrosa é minha mãe É minha mãe Com a saia verde e rosa é minha mãe É minha mãe Clementina de Jesus é minha mãe É minha mãe Minha Santa Cristina é minha mãe Eu também sou uma pessoa que fala assim E aí